Como você lida com pessoas chatas? E aí, pessoal, beleza? Eu tô passando por uma situação que, na verdade, não é nova, mas eu, por algum motivo, eu tava pensando bastante nisso hoje. Eu pensei, sabe quem é que teria um bom insight em relação a isso? Os meus inscritos. De vez em quando acontece de entrar na sua vida uma pessoa que não é uma pessoa escrota. Assim, ela não é tecnicamente uma pessoa escrota. Ela não é necessariamente uma pessoa idiota, ou arrogante, ou particularmente burra. Tem pessoas que, por alguma característica, por algum defeito de personalidade, você acaba não gostando. A pessoa é muito chata, ela fala alto demais, ou fala demais, ou fede, tem gente que não usa desodorante, mano. Às vezes tem aquela pessoa que ela não fez nada demais, e às vezes ela é até bastante gente boa. Mas, por algum motivo, tem alguma coisa em relação à personalidade dela que simplesmente não clica contigo. E o pior é que, embora você tenha percebido isso muito claramente, a pessoa, a própria pessoa, não percebeu. E ela tenta constantemente ser sua amiga. E isso coloca pessoas como eu, que tem uma certa ansiedade social, que não gosta de irritar ninguém, de deixar ninguém chateado, numa condição de merda. Porque, como é que você fala pra uma pessoa que é gente boa com você, que você não quer ser amigo dela? Você não pode, você não pode, você vai partir o coração da pessoa se você falar um negócio desse. Você não pode falar, isso não é coisa que se fale, mano. A câmera tá meio torta, hein, pera aí. E aí o que rola? Nessas situações, a pessoa não se manca, que ela não é bem querida pelo grupo, então ela fica constantemente tentando se convidar pras ocasiões em que todo mundo se reúne. E aí tá todo mundo lá na pizzaria, ou na casa do amigo, jogando videogame, ou na praia, seja lá onde for. E aí você vê o cara vindo lá, eu tenho uma tentação de falar, você vê o filho da puta, mas nem isso você não pode falar. Porque nessa situação, e eu não sei se eu sou o único que se encontra em situações como essa, mas nessa situação, a pessoa nem fez o suficiente pra que você possa dá-la alcunha de filho da puta. No máximo, a pessoa é um pouco irritante só, ela é um pouco chata. Mas ela é uma pessoa de bom coração, ela é de gente boa com todo mundo, simplesmente ninguém gosta dela. E aí o que que tu faz? Tem gente que depois que você evita a pessoa, a pessoa tenta se convidar pra sair, ou te chama pra fazer alguma coisa, e você tá sempre preocupado, você tá sempre trabalhando, estudando. Mano, você não estudou o ano inteiro, você não estudou o ano inteiro. Algumas vezes isso já é o suficiente, você evita a pessoa por um bom tempo, a pessoa simplesmente desencana, ela pode ficar chateada com você, ou ela pode acreditar no seu papo de que você tá sempre ocupado quando ela te chama pra fazer alguma coisa, mas de um jeito ou de outro, ela vai parar de te chamar, de convidar, de se convidar pras situações. O problema maior mesmo, é quando a pessoa não tem esse simancol, e ela continua constantemente tentando se convidar pras paradas. E é a situação que eu estou vivendo agora. Tem uma pessoa que eu conheço, que tá constantemente tentando se entrosar com o grupo, e tentando ser amigo dessa pessoa, e tentando ser amigo daquela pessoa, só que é uma parada assim, ninguém fala nada, ninguém precisa, a gente capta tudo ali pela osmose, tá ligado? A osmose psicológica. Todo mundo tá ligado, que ninguém gosta desse cara. E novamente, se o cara fosse um cara realmente, abertamente escroto, seria mais fácil, não seria dilema. Alguém, alguém que é mais porra louca, todo grupo tem um, todo grupo tem pelo menos um, alguém é mais porra louca, alguém tem um desapego maior com as regras sociais, e vai chegar no maluco e vai falar, na lata, maluco. Se liga, ninguém é que gosta de você, sai fora. Só que eu não consigo fazer um negócio desse, mano, eu não consigo. Nem quando o cara é filho da puta, ainda mais quando o cara é aquele cara que é bacana, até ele é prestativo, ele é, ele tenta ser atencioso e tal, mas simplesmente não rola. O que que você faz, caiu meu bonequinho? O que que você faz numa situação como essa? Você, é que nem eu, você prefere mais evitar ali o confronto, você não quer chatear alguém assim à toa? Ou você fala na lata mesmo, você é desses caras que tem um completo desapego? O que que você faz, mano? Qual é a coisa certa a se fazer nessa situação? Eu tenho certeza que vocês, tem opiniões bem divergentes, em relação a esse problema, mas eu quero muito ver aqui a perspectiva de vocês. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, como sempre, dá o joinha, se inscreve no canal pra não perder os vídeos. Caralho! Vem falar comigo nas redes sociais, todas estão aí embaixo, Twitter, Instagram, Snapchat, o caralho. E é isso aí, até a próxima. Mano, agora que eu me toquei que tem gente vendo esse vídeo, que você é o cara chato, você é o cara que ninguém quer... Nossa, desculpa, mano. Foi mal.